A maioria de nós percebemos as estrelas no céu como objetos individuais. Porém, todas elas podem formar diversos objetos interessantes e até mesmo animais. Basta apenas um pouco de imaginação para visualizá-los. Essas formas é o que chamamos de constelações e são conhecidas desde tempos antigos. No entanto, algumas delas acabam se destacando muito mais do que outras devido à alta luminosidade de suas estrelas. Um exemplo claro para isso é a famosa constelação de Órion. Estrelas famosas habitam essa região distante, como as Três Marias, Bellatrix ou Betterjus, além da fabulosa Nebulosa de Órion. Todos esses objetos apresentam uma natureza incrível, na qual motivou muitas pessoas a quererem explorar muito mais a fundo essa constelação. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo. E neste vídeo eu apresento um guia completo das estrelas de Órion. Vamos nessa! A exuberante constelação de Órion apresenta algumas fontes de luminosidades bem brilhantes, devido a sua proximidade com a Terra e por ser formada principalmente por estrelas jovens e massivas. Além de formas únicas, como a Espada de Órion, composta por duas estrelas azuis e a Nebulosa de Órion logo no meio. Mas, pelos padrões do universo, as estrelas que compõem esta constelação estão localizadas em lugares aleatórios pela galáxia, muito longe umas das outras, de forma com que não haja interações entre elas. De qualquer forma, a nossa imaginação na Terra nos permite enxergar uma proximidade entre esses objetos brilhantes. E por falar em brilhantes, podemos começar nossa jornada pela mais brilhante da constelação, Rígel. Nas proximidades inferiores da constelação, justamente no pé direito de Órion, está localizada a Rígel. Essa estrela é classificada como uma supergigante azul e também como a sétima estrela mais brilhante de todo o céu noturno. A estrela está localizada a 860 anos-luz da Terra. Rígel parece ser uma única fonte de luz quando vista da Terra. Mas, observações cuidadosas nos revelaram que existe ao menos duas estrelas juntas com ela, formando um sistema chamado de triplo. Os componentes são designados por Rígel A, a mais brilhante delas, Rígel B-A e Rígel B-B. Todas as duas irmãs de Rígel A parecem ser estrelas azuis-brancas da sequência principal e com temperaturas semelhantes. O componente principal, a própria Rígel, tem uma massa estimada em 21 massas solares e tem um raio de quase 79 vezes maior que o do Sol, tornando-a excepcionalmente grande e massiva. A sua temperatura superficial atinge 11.800 graus Celsius. Por causa disso, Rígel emite 120 mil vezes mais luminosidade do que o Sol. Acredita-se que a estrela atualmente já deve ter esgotado seu suprimento de hidrogênio no núcleo e agora deve estar fundindo elementos mais pesados, como o hélio ou o ferro. Ela continuará fundindo elementos cada vez mais pesados até que o núcleo não consiga mais conter a pressão gravitacional e imploda, desencadeando uma supernova tipo 2. Possivelmente deixando para trás uma estrela de nêutrons ou um buraco negro no lugar. A segunda estrela mais brilhante de Órion é a famosa Betredews, localizada no ombro esquerdo de Órion, ou direito, dependendo do seu ponto de vista. Esta estrela está dentro da categoria de Supergigantes Vermelhas e atualmente está no estágio final de seu ciclo de vida. A supergigante fica a uma distância de 548 anos-luz da Terra. Está relativamente próxima quando falamos de distâncias cósmicas. É uma estrela notavelmente brilhante, com uma luminosidade mínima estimada em 90 mil vezes maior do que a do Sol. Porém, sua luminosidade máxima é de incríveis 190 mil vezes a luminosidade do Sol. Betredews tem uma massa de 15 a 20 massas solares e um raio estimado de 764 raios solares. Seu diâmetro, por agora, é estimado em 700 a 880 vezes o diâmetro do Sol. Isso daria aproximadamente 974 milhões de quilômetros a 1.2 bilhões de quilômetros de tamanho. Caso fosse colocada no lugar do Sol, Betredews engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Curiosamente, por mais que esta estrela tenha proporções gigantescas, sua temperatura é bem baixa, variando de 3600 graus Celsius a 3500 graus Celsius. O objeto não possui uma borda claramente definida, pois suas camadas externas são muito rarefeitas. Em outras palavras, possui uma densidade e pressão muito baixas. Além disso, existe uma gigantesca nebulosa de gases ao seu redor, que obscurece uma parte de sua luminosidade. Muitos hoje em dia estão de olho em Betredews, pois estão à espera de uma supernova finalmente ocorrer e ficar visível aqui da Terra. A estrela é altamente instável e está perdendo massa constantemente, pois está perto do ciclo final de sua vida. Escurecimentos na estrela acontecem todos os anos, por causa do material que é ejetado da superfície da estrela para o espaço. Quando o núcleo de Betredews finalmente entrar em colapso sobre sua própria gravidade, ocorrerá uma super explosão de raios gama e muita radiação será liberada. E matará qualquer coisa dentro de um raio de 100 anos-luz. É absolutamente impossível dizer quando esta estrela se tornará uma supernova, mas é provável que isso aconteça daqui a centenas de milhares de anos. O terceiro membro mais brilhante de Orion se chama Bellatrix, ou Bellatriz, localizada no ombro direito do caçador. Bellatrix é uma estrela azulada da sequência principal. Então, isso significa que a estrela ainda está fundindo hidrogênio em seu núcleo para formar o hélio, assim como o Sol. E isso vale para todas as estrelas que também estão na sequência principal. O objeto possui uma massa de 8,6 vezes maior que a do Sol, e um raio de 5 vezes maior. Bellatrix possui uma temperatura na superfície de 21.400 graus Celsius, consideravelmente maior do que Riegel. A idade estimada da estrela é de 25 milhões de anos. O que significa que não demorará muito para que seu suprimento de hidrogênio esgote e evolua para uma subgigante e depois para uma gigante laranja. Mas, devido a sua baixa massa, Bellatrix é incapaz de gerar uma supernova. Então, muito provavelmente acabará expelindo suas camadas externas para o espaço afora e formar uma nebulosa planetária. Deixando para trás uma anã branca quente, que vai iluminar essa nebulosa pelos próximos trilhões de anos, até esfriar e finalmente morrer. Acredita-se também que esse será o destino final do nosso Sol. Não podemos falar sobre as estrelas de Órion sem citar as famosas Três Marias, que formam o Cinturão de Órion. Aonila, Aonitak e Mintaka são os nomes verdadeiros dessas três irmãs. Embora pareçam estar próximas, estão relativamente distantes uma da outra, separadas em média por 100 anos-luz. Aonila é a mais brilhante das três, porém é considerada como a quarta mais brilhante da constelação de Órion. É uma estrela classificada como supergigante, com uma cor azul esbranquiçada. A pequena estrela é cerca de 40 vezes mais massiva que o Sol e tem um raio de 32 vezes maior que o solar. Sua luminosidade está na faixa de 275 mil a 832 mil vezes maior do que a luminosidade do Sol. Aonila é considerada como uma estrela bem ativa, pois ela produz ventos estelares constantes, que chegam a velocidades de até 2 mil quilômetros por segundo. E como resultado, a estrela perde massa a uma taxa de 20 milhões de vezes maior que a do Sol. Apesar de ter apenas alguns milhões de anos, aonila já funde elementos pesados em seu núcleo. Em breve, ela evoluirá para uma supergigante vermelha consideravelmente mais luminosa do que Betterjus nos próximos milhões de anos. A segunda Maria do Cinturão é Aonitac, a quinta estrela mais brilhante de Orion e a segunda mais brilhante das três. Na verdade, esse é um sistema triplo de estrelas, com os componentes designados por Aonitac A, Aonitac AA e B. As duas estrelas principais são um sistema binário composto por Aonitac A e AA. Aonitac A é uma supergigante azul com 33 vezes a massa do Sol e um raio de 20 vezes maior. As duas estrelas estão separadas por 11 unidades astronômicas, que em quilômetros é igual a 1.6 bilhões de quilômetros. O terceiro membro é Aonitac B, uma gigante azul que está localizada um pouco mais distante do par binário. Ela também possui algumas propriedades físicas semelhantes a Aonitac A. Já a terceira Maria está à direita de Aonitac A e é chamada de Mintaka. Esta estrela está dentro de um sistema ainda mais complexo composto por cinco estrelas, na qual é dividido em um sistema triplo e um binário. Mintaka AA, que faz parte do sistema de três estrelas, é a principal e mais brilhante de todas as cinco. Caso você queira conhecer mais sobre as Três Marias, você pode acessar o vídeo completo de Jornada para as Três Marias no canal. O link está na descrição. Viajando em direção ao pé esquerdo de Órion, a 650 anos-luz da Terra, nos deparamos com a sexta estrela mais brilhante da constelação, Scythe. Este objeto é uma estrela supergigante luminosa de cor branco-azulada, com uma temperatura de 26.200 graus Celsius na superfície. Embora seja muito mais quente do que a estrela mais brilhante da constelação, Rigel, Scythe parece ser mais escura, porque devido a sua alta temperatura, ela emite grande parte de sua luz em comprimentos de onda ultravioleta, que são invisíveis aos nossos olhos. Quando falamos sobre as estrelas mais brilhantes de Órion, Scythe está na frente de Mintaka, na sexta posição, enquanto a terceira Maria está em sétima posição. Completando a jornada, indo direto para a cabeça de Órion, a estrela que a forma é chamada Mesa. Embora existam outras três estrelas mais brilhantes do que ela, já que Mesa está na décima primeira posição, pelo fato dela formar a cabeça de Órion, ela acaba sendo muito mais conhecida do que suas concorrentes de brilho. A estrela é uma gigante azul luminosa que faz parte de um sistema binário, com as estrelas designadas por Mesa A e Mesa B. A estrela principal tem uma massa de 27 vezes a do Sol, e um raio de 10 vezes maior que o do Sol. Sua temperatura chega a 37.400 graus Celsius na superfície, e ela emite um brilho de 165 mil vezes maior que o do Sol. Já a sua companheira estelar é uma estrela azul do tamanho do Sol, que é consideravelmente mais fraca, porém muito mais luminosa e quente do que o Sol. Bom, todas essas estrelas compõem a constelação do Caçador Órion. Embora existam várias outras estrelas que também estão ligadas a ele, estas oito que eu citei são as principais e mais conhecidas de todas. É impressionante como apenas um lugar criado pela nossa imaginação pode conter diversos objetos fascinantes. Seja estrelas ou nebulosas, isso tudo é apenas um cantinho minúsculo no universo. É como se fossem os oceanos da Terra, na qual não exploramos muito as suas profundezas. A diferença é que está localizado lá em cima, a milhares de anos-luz de nós.